Fala pessoal, tudo bem? Esse é o meu quadro Pergunte ao Bona, onde você coloca a hashtag Pergunte ao Bona e eu vou selecionando as dúvidas e respondendo aqui. Então lá na área de comentários, aqui embaixo desse vídeo, mande sua pergunta para mim, que eu e minha equipe vamos selecionar algumas e vamos fazer um vídeo especialmente para você, beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou o André Bona, do Blog de Valor, e esse é meu canal sobre finanças e investimentos. No Pergunte ao Bona de hoje, eu vou responder a pergunta que chegou do João, que é a seguinte, Bona, supomos que eu tenha investido 30 mil em um CDB de 5 anos de um banco e que passados 3 anos, esse CDB tenha chegado a um total bruto de 40 mil. Porém, o banco começou a ter problemas financeiros e sinaliza que vai quebrar. É possível no quarto ano que eu tenha uma rentabilidade negativa no CDB? Por exemplo, no quarto ano, o bruto de 40 mil poderia regredir a, digamos, 35 mil? É possível que o CDB dê uma rentabilidade negativa em algum período desses 5 anos? Ou o principal, mas a rentabilidade sempre cresce sem poder diminuir, tal como o Tesouro Selic? Então, resumindo a pergunta do João nesse cenário que ele colocou é, é possível ter rentabilidade negativa no CDB? Bom, João, vamos lá. Legal sua pergunta. Vamos entender, você fez uma aplicação, foi sendo corrigido diariamente, quando você aplicou, foi feito um contrato, né? Tem aquela taxa e tem o prazo. Então, aquele investimento vai sendo corrigido. Então, no seu exemplo, vamos dizer que esse investimento foi um investimento atrelado ao CDI e foi subindo todo dia e chegou lá num valor de 40 mil. O banco começou a passar por situações financeiras complicadas. O banco, muitos bancos, às vezes, passam por algum tipo de situação financeira delicada, pode até reportar prejuízo, dependendo, isso pode acontecer, dependendo do porte do banco e tudo mais, mas ele continua tendo obrigações firmadas em contrato. E o CDB que ele emitiu para você é um contrato que ele tem que cumprir. Então, ele não vai deixar de pagar aquilo que ele combinou. Quando o banco entra num processo realmente crítico de não conseguir mais comprar ou dar conta desse tipo de compromisso, eu falei comprar, mas não é comprar, é... não consegue cumprir, na verdade, né? E não dá conta desse tipo de compromisso, como você mencionou, Muito antes disso, o Banco Central regula os níveis aceitáveis para a situação de cada instituição financeira e pode já decretar uma intervenção. Então, quando ele decreta uma intervenção, aí vai entrar aquele processo de cobertura via FGC que vai salvaguardar os investidores em até 250 mil por instituição. Então, nesse caso, você pode ficar sossegado que o CDB não vai regredir, ele vai sendo corrigido de acordo com o contrato dele e mesmo que o banco tenha dificuldades financeiras, ele vai continuar sendo corrigido. O que acontece é que se, num momento, o banco realmente tiver um problema, o que vai acontecer? Aí vai acontecer a intervenção do Banco Central, de forma que tudo seja resolvido, o FGC entra com a garantia. Então, não existe, João, é importante você saber disso, não existe essa possibilidade de um CDB render negativo, tá? Essa possibilidade não precisa se preocupar com ela. E, no caso de um banco, se tiver um problema como esse que você mencionou, como esse que a gente ilustrou aqui, antes disso vai ter uma intervenção no Banco Central, vai decretar a intervenção nessa instituição, e o FGC entra cobrindo todos os investidores naqueles produtos que são garantidos por ele. Beleza? Então, muito simples isso aí. Obrigado pela pergunta, porque às vezes é uma coisa que está se preocupando e não precisaria se preocupar, tá? Então, ele sempre vai ter uma rentabilidade negativa dentro da taxa que você contratou. Beleza? Ficou claro isso? Então, mande mais perguntas pra mim, hashtag Pergunte ao Bona, coloque sua dúvida aqui na área de comentários, se inscreva aqui no meu canal, vá lá no blogdevalor.com.br, cadastre seu e-mail e eu estou à disposição de vocês. Coloque suas perguntas e a gente vai selecionando pra fazer um vídeo especial pra você. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.